Todo mundo no entorno, agora advogada, né? Inclusive, vem muitos vídeos agora à tona, eu queria pôr esses vídeos aí, certo? Que eu vou pedir pra Aline, que é a minha diretora, editora, tudo linda, maravilhosa, gostosa, deliciosa. Já fala lá aí, que vídeo você quer. Eu quero que mostre os vídeos de Deolane, ensinando o filho a ser malandro. E eu quero também um vídeozinho, aquele vídeo bacana da dona, como que é o nome? Dona Solange Bezerra, né? Falando groselha, né? Dos seguidores dela na internet. Tem gente que segue uma bagaceira dessa, olha aí. Desliga aí. Me fala uma coisa, o que é que tu pensa, o que é que tu pensa da tua vida? Um miquidinho novo. É. Bonito? É lindo, olha os bobão. Tô vendo. Tu tem dinheiro pra pagar esse monte de IPVA que vai aparecer? Deixa eu vender, tô dentro do final do ano. Ah, vai vender pra se livrar do IPVA. Ai, eu vi malandragem. Ai, pai. Sei mais não. Invejosa, recalcada. A casa é minha sim. Quando eu não quiser, eu venho pra casa 1. Quando eu tiver enjoada, eu vou pra casa 2. Quando eu tiver mais enjoada ainda, eu vou pra casa 3. O que é isso? A mulher? Casa 1, não sei o que lá, sua invejosa. Casa 2, a minha casa 3. Não, como é que... Gente, juro pra você. A pessoa faz uma coisa errada. Muito errada. Deixa explícito isso. E não disfarça. Não, não. Eu fico com raiva. É um soco na cara, né? É um soco na cara da justiça. Não, não, mas não disfarça, cara. Da população aqui, né? Que é o país onde elas vivem. Do brasileiro, né? De todas essas pessoas. E o moleque? É? Não, você viu o moleque? Só nave, meu.